E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera trago vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World e o vídeo de hoje tá sensacional galera, porque, vamos lá, vamos ver aqui, vou tá mostrando pra vocês galera tô quase conseguindo pegar o nosso tubarão mamãezona galera, é o seguinte, esses dias aí não deu pra me jogar né cara, fiquei sem tempo aí tá meio complicado, olha isso galera, tá faltando 55k de ouro, a gente consegue pegar ele aí, vai ser top demais porque eu quero ver se essa semana eu pego cara, mas tá difícil, mas vamos lá, vamos dar uma geminha aqui pra galera aqui opa, voltei demais, vamos voltar aqui ó, é aqui galera, vamos ver aí, geminha pra galera aí, vamos ver qual vai ser o desenrolar aí ó esperar abrir ali, é galera, tá acontecendo uma parada estranha, vira e mexe, tá bugando aqui ó, tá vendo, cadê meus amigos? muito estranho isso cara, mas vamos lá, vamos voltar aqui, eu não consigo achar os amigos ali, vamos buscar uns baúzinhos aqui né vamos aqui buscar baúzinhos aqui e ouro né, vamos atrás de ouro, vamos fazer gameplayzinha rapidinho aí pra gente passar em branco né galera que é top demais, entendeu, vai uma dica aí pra galera que tá querendo avançar logo galera, é o seguinte vocês pegam um tubarão de cada categoria, entendeu, escolhe o que você acha melhor pra vocês o ideal é com melhor vida né galera, o jogo tá acelerado aqui ó, vamos ver no mapa, o ideal é com maior vida né, principalmente no começo né galera pra vocês conseguirem o objetivo de vocês aí, já pegar um tubarão branco, entendeu, os tubarões maiores aí, aí top demais então vamos lá, vamos ver a letra aqui ó, tem a letra U ali em cima, tem o baú vamos buscar a letra U primeiro galera, vamos na letra que eu quero ver ele ficar gigante depois a gente volta aqui e essas bombas aqui é chata pra caraca pegamos a letra U já, pegamos a letra H, nem vi a gente pegar a letra H galera tá tão rápida a parada aqui que eu nem vi, a letra G tá aqui ó a letra G, vamos cair aqui ó, parece que tá aqui pra baixo aqui não sei porque que o jogo tá acelerado ó, febrezinha de ouro, show de bola, vamos por aqui tá trava, essa parada aqui, esse tubo aqui atrás dele aqui tá foda, trava, que isso cara mega febre de ouro já, rapaz, o jogo tá que tá hein, vambora porra, cadê a porra dos tubos de peixe porra cumpade, rodei a porra toda e não peguei peixe nenhum, que que é isso moleque olha isso, show, tá top, tá bom, opa, explodimos ali, vamos ver agora aqui tem uma letra N aqui embaixo, aqui vamos buscar logo ela aqui ó galera essa bomba é chata né cara, porra, que isso cumpade, o jogo me deu a mega febre mas olha aí, quanto já tem de apelação já, olha esses humanos muquirando aí, perturbando vamos ver outra letra, vamos ver aqui, tem um bocá, aquele bagulhinho lá cara, só tá faltando uma letra pra gente pegar galera, é isso mesmo, vamos buscar ela então opa, será que eu vou morrer, olha isso, caraca, é muita bomba galera, tá complicado, que que é isso será que tem uma atualização automática aí, eu não vi porra, quando eu tava com essa porra da mega febre, eu não vi essas bombas todas esses humanos aí, eu vou pegar esses otários aí ah, eu vou ficar gigante, eu tô explodindo ela, tô explodindo elas todinha cara, quando eu ficar gigante eu quero ver pode morrer não, pode morrer não, morre de fome agora não, pega essas comidas aí, bora opa, entrei no lugar errado, não entrei no lugar certo galera, olha isso, vamos ficar gigante olha, vamos voltar pra cá, olha isso, pegar geral ali que a gente ficou, mandra que ficou sinistro pega essas bombas aí galera, cadê as bombas, cadê as bombas agora, opa, show pegamos a febre de ouro aqui, ó, tá travada ali, porra, esses, essas pedras de gelo aí é foda atrapalha pra caraca, malandro explode essa gaiola aí, ferra geral, cadê as bombas, cadê as bombas aí, ó galera não tem a porra das bombas, é pra ficar puto, né, porra vamos lá, vamos no baúzinho lá embaixo lá, galera, que é, essa aqui me pede que foi muito rápida vamos descer aqui, ó, show esse baúzinho, sempre tem um baúzinho aqui, né galera vamos por aqui pra gente não passar direto, opa, pegamos, show de bola vamos ver onde é o outro aqui, o outro é direto, vamos direto agora vai aparecer um montão de bomba, ó, 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 a terra é bomba que se move ali pra prejudicar a gente pega esse otário aí que tá, que isso, montão, mané então vamos lá, vamos ver pra onde que a gente tem que ir agora pra pegar os baús e tem um baúzinho ali, ó, vamos ter que subir, galera, vamos subir vamos subir nessa parada aqui, ó, cadê, por aqui galera, deixa o like, compartilha o vídeo com amigos de vocês, galera, fortalece aí essa série tá devagar, porra, a série é muito top, galera porra, vamos compartilhar, compartilhar o vídeo é rapidinho, rapaziada é rapidinho vocês compartilham o vídeo aí com os amigos de vocês e vai ser massa, porra, entendeu, o último vídeo aí pegou só 3 mil views entendeu, eu não sei, o vídeo não fica em alta porra, o YouTube não tá notificando a galera, não sei o que tá acontecendo tá complicado, tá complicado, vamos pegar esse espangarezinho ali, ó vamos no baúzinho que é mais importante agora, galera depois a gente vai no... porra, esse subir marino aí tá foda pegamos, show de bola podia vir uma febre aqui de ouro aqui, que a gente ia destruir geral aqui às vezes tem uns humanozinho aqui, ó, não falei? peguei logo os dois aqui de uma vez vamos ver o baú, galera, vamos ver o baú, onde que tem o baú não vou pegar a letra mais não, já peguei vamos ver quantos baús tá faltando tá faltando dois, galera, tá top, tá faltando dois baúzinhos e agora, tem um lá embaixo e o outro aí, galera vamos, vamos, vamos flutuar, mas vamos voar aqui com esse tubarão aqui, ó pega aí, ó vamos ver até onde a gente vai com ele cadê? não pega um pássaro nenhum, show de bola, galera pega esses humanos aí pô, baixa agora, galera então essa parada que eu tava falando, galera baixa esse jogo aí que vai ser top, galera você não tem aí, baixa, me adiciona como amigo aí pra gente, porra, compartilhar gemas um com o outro, entendeu? eu vou mandar uma mensagem pra ele que ele saber por que que tá bugada aquela parada ali eu não consigo mais enviar gemas pra ninguém apesar que eu tô recebendo gemas, galera tá top demais, tô recebendo opa, ó febrezinha de olho é top, galera entendeu? vou ver se eu se tem alguma atualização no jogo caraca, vou morrer, galera ver se tem alguma atualização pra gente poder doar também vamos lá, vamos ver aqui tá lá do outro lado, vamos por cima aqui vamos ver se travou aqui o jogo aqui, galera a vida acontece isso não sei por que quando eu jogo no no 4G acontece essa parada aí trava, né? então vamos por cima aqui que a gente é sinistro vamos lá pega aí opa tem um tubarão aqui pegar aqui poxa, as bombonas ali é terrível, galera vamos entrar no caminho certo se passou direto vamos no caminho certo sobe aqui devagarinho aqui pelo cantinho que não costuma ter bomba aqui não, galera e agora pega geral pega essas bombinhas aqui opa, galera show cara, esse jogo é muito top porra pega esse tubarão aqui vamos ver agora onde tá o baú porra galera, não repara não que eu não consigo gravar essa porra não tem gente que vai logo de boa conhece o mapa de ponta a ponta e eu e eu aqui tá difícil não conheço opa, dinheiro show vamos lá tá faltando um baúzinho só, galera um baú vamos lá pegar esses baúzinhos aqui que vai ser sinistro febre de ura, galera ó vamos ver se tem alguma coisa aqui pra baixo aqui pra gente pegar não tem nada opa, megalodão sapeca moleque show de bola não pode encerrar uma gameplay sem pegar um megalodão, né galera? vamos ver aqui, ó o rádio tá tocando vou dar um pausazinho aqui, galera voltei aqui, galera agora a gente vai buscar o último baú lá pra gente encerrar a gameplay e se morrer, galera vamos lá a gente deve morrer ali não sei se a gente vai conseguir chegar a tempo ali no pra dar um mergulho morremos mas vamos de novo vamos pegar o baú que é a nossa missão, né? vamos lá gastar uma geminha aqui galera quero agradecer mesmo geral opa, voltei daqui agradecer geral aí que tá doando gemas tá fortalecendo aí na série compartilhando assistindo os vídeos, galera muito obrigado mesmo de coração vocês são foda demais entendeu? vamos fortalecer aí vamos fazer essa série explodir, galera então agora a gente vai brincar aqui, galera se eu morrer agora eu vou parar, valeu? entendeu? vamos ver aí que eu quero já porra vamos ver se na próxima gameplay eu consigo trazer pra vocês a mamãezona, né galera? pô, que aí é top eu vou fazer por etapas vai ser a mamãezona eu vou pegar a baleia assassina aí depois eu tenho que pegar todos os tubarões e... pra depois de rebloquear o atômico, né? passa aí passou show de bola vamos ver quantos pontos a gente consegue fazer aqui, galera não sei tem uma paradinha agarrando aqui pega ali show vamos sai, sai, sai que essas bombas aí é terrível febre de ouro podia vir uma mega febre de ouro ali porra, cheio de bomba malando ia ficar top demais aí, agora esse setorzinho aqui imagina a mega febre de ouro aqui porra, copade era alegria total, mané com essa rebomba toda aqui pega essa baleiazinha aí show vamos lá embaixo lá vamos destruir opa febre de ouro será? caraca pega aqui, galera porra, de que vem não vem nada aqui, mano pô, esse oceano aqui é fraquinho de de peixe, mano porra eu gosto mais do do outro oceano lá esqueci, o ártico, né é mais top travou aqui vamos é, galera tá sinistro aí, 1800 de ponto pega esses dois humanos aí show de bola esses mergulhadores aí pô, o que tá agarrando ali, cara? vamos lá vamos lá vamos morrer não, galera vamos morrer não que tem muita gameplay ainda pega aí, ó show o vídeo ficou acelerado galera é um bug aí que tá tendo no jogo aí tá estranho tá direto acontecendo isso aqui comigo, cara opa show, galera começou a pontuação o tubarão começou a pontuar bonito top, moleque olha isso, galera quanto nós já chegamos aí, ó já, pô ficou sinistro aqui, galera opa essa aqui opa geninha show top e, moleque vamos que vamos isso aí vamos chegar a 3k de ouro vamos lá de pontos, galera tomo com 11, né deixa eu ver se nós cumprimos mais missões tudo dá um pausazinho aqui vai que ficou faltando alguma coisa ficou não, galera show de bola top galera falou que curte mais vídeo longo, né galera de de Hungry Shark, né então eu vou sempre trazer vídeo acima de 10 minutos procurar, né, galera porque eu não tenho cronômetro opa explode ele pega gema, galera eu gosto assim top opa febre de ouro de novo, galera que que é isso caraca cadê os peixes, mano quero pegar essa mega febre de ouro aqui, galera porra peguei peguei agora vai dar ruim aqui ó cheio de bomba aqui, galera olha isso haha moleque pega, pega porra, desce aqui, ó cadê aquele bombom isso cadê outro aqui, galera top de macará cadê a porra das bombas, cara aqui tem um montão pô, não tem as bombas aqui, cara impressionante putz, grilo mas tá bom show de bola galera a vida tá indo embora muito rápido tá difícil aqui ó caraca, mano parece que as bombas brotam do nada ali eu pego esse tubarão branco aqui show vamos descer aqui, galera ver se a gente consegue encontrar um opa esqueci ver se a gente consegue encontrar o o Megalo caraca, a gente tá tirando o fino aí parece que encurto opa, um tubarãozinho aqui uma geminha, galera show de bola e bomba aqui, galera cai, sai, caralho pega aí que a gente encontra um Megalodon aqui pra baixo aqui, quem tá muito tempo vivo aí ele aparece, né ele aparece e a gente destrói ele e esse Submarino aqui não dá não, velho isso aqui é só com ouro opa, tua geminha aqui dinheiro show de bola, galera vamos ficar por aqui que a gente vai pegar ouro aqui, vamos destruir essa porra desse Submarino aí, galera outra geminha aqui olha isso, galera muito top caraca, cupade tubarão não morre não? moleque opa, caralho vamos pegar essas porra todas aqui será que a gente consegue pegar lá desse Submarino? vamos ver se vai dar tempo porra, vambora tá agarrando aqui cadê ele? porra, acabou, mané que que é isso? não é sacanagem não brincadeira, hein? vamos lá vamos sair daqui vamos subir de novo tá morrendo aqui de fome aqui já comemos uma porra toda, mano já sapecamos geral aí agora o jogo tá pelando aí pra ferrar a gente, né? show de bola olha isso demos uma vidinha aí top vamos putz grilo malandro mas é isso aí, galera espero que vocês tenham gostado aí vamos esperar aí me adiciona lá como amigo lá tô aceitando geral opa, 18k de ouro show de bola galera muito top vamos aqui, ó vai entrar propaganda então vamos lá, galera vamos ver aqui, ó quanto a gente tem 5,62 de ouro, galera que que é isso vamos ver aqui, amigo aqui ver se ficou maneiro aqui se voltou se não voltou é sinistro pô, recorde do maluco 9,9, 9,9 essa porra aí deve ser treta, mano mas o que eu tenho, galera é essa parada aí valeu galera o que eu tenho pra vocês hoje é isso espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa o like compartilha o vídeo com o amigo de vocês se não for inscrito do canal se inscreva tamo junto abração fui